MÚSICA 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 Cicatriz é o troféu da guerra Quando vem a tropa é sem reação Não sabe o final que te espera Maravilha pra Manu, família! Quem vai enfrentar Manu, família? Quem? 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 Quem, família? Quem? Quem? Matar todo o seu emissão Saca a cara Saca a cara Saca a cara Saca a cara E aí, para também Aê! Não é matador, meu responsável, mano E aí, gente! Para de fazer de família! Aplausos 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 9 Solta! No osciles Enfim Eu também Que eu acho que precisem do um novo Ery Aplausos Ere Poço Poço É acreditação Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ei, caralho! Tome seu, ONG! É gigante que vocês querem ver! Eu criei sangue! Gol! Gol! Canta aí, caralho! Ei, seu caralho! Ei, seu caralho! Vou, 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 vou! Ei, mano, isso é mano a mano! Eu tô no trono, eu tô matando esse cara! Eu tô no tipo X-Factor e patrônomo Pra cada espectador, eu tô matando esse cara! Sem tempo e confrontos! Cê não aguenta, eu lavo essa cena! Assassino, sabonete e o ombro! Cê não aguenta! Por isso que eu te quebro, eu fiz taler! É bom se a gente te aposentar! Vem comigo, parceiro! Eu não desço do tom, essa é minha frequência! É ciência! Cê é de parte, não se estressa! Só começa! Meu pensamento é a alavanca que tira a tua mente da inércia! Mas tudo bem, meu parceiro, cê sabe, mano, qual que é! Eu cê falou até de alavanca, não vai puxar quita, cê vai mandar ré! Cê tá ligando qualquer, mano! Agora aqui eu te dou até um corte! Cê falou que essa daqui é mano a mano! Mas pra mim te bater hoje é esporte! Cê já tá vendo como é que é? Mano, porque eu faço rap improvisado! Cê lava a cena! Eu vou estourar minha conta não com o dinheiro lavado! Só com o rap letrado! Cê tá vendo rap improvisado! Mano, agora cê tá vendo? No Martins Lima cê morre afogado! Ei, também vou, mano, morri afogado! Por isso que toda rima é o Olimpo! Cê não entendeu como a vida funciona! A mão suja com o dinheiro lipo! E tem tempo! Isso é honra! Cê tá ligado que eu tô na palhinha! Então vem que o Zed tá mandando! Simplicidade em todas as linhas! Em todas as linhas! Mano, pra mim isso tá maneiro! Só que o meu rap ele não é lipo! Ele é sujo, ele veio lá do bueiro! Cê vai ligado que eu não sabe como que é! Por que isso daqui que é a parada! Cê pode dizer qual que é meu bueiro é mais ruso! Mas isso daqui é baixada! Não, não! Porque você é frappe nem cachorro no beat! Todo mundo bueiro mas não é pistaleiro! Esse rato se acha um mestre splitter! Não, não sei que é por isso que eu mato esse cara! Eu confio no meu taco! Meio arranha arte é o fato de Michelangelo! E pra te bater já tem um no Chaco! Não! Cê já tem um no Chaco! Não sabe usá-lo! Tá vendo que não se esqueça! Você que foi lerdão! Chocar o Bruce Lee bateu o coelho na sua cabeça! Cê bateu o coelho na sua cabeça! Passeiro sabe que eu te congelo! Verdadeiro! Cê tá de amarelo vai ficar polícia! Não, não! Vou matar o cara porque cê não luta Karatê! Na verdade eu tô fulo! Tô com Guifu! Não sou Bruce Lee! Sou o Jack Chan sem dublê! Te matei! Não tô na TV! Cê vem comigo que eu vou até de manhã! Sem a doleza! Tu é faixa branca! Eu sou décimo dan! Cê é o décimo dan! Cê tá tan tan! Cê tá ligado? Tá fudido! Mano, você veio sem dublê! Tô fiqui xamã! No meio do marido! Cê tá ligado? Cê cometa e cofudido humano! Mas até esquece a rima! Mas que se foda parceiro! Eu te amasso em qualquer esquina! Uouu! Tá bom! Ligando essa questão! Tá bom! Tá bom! Vitor Paulo! 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 Tem câmera, então. 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 Não tem câmera. Vamos fora, vamos fora, velho. Só que não pode... Puto nunca vai repetindo o foda. Vai bater esse cara do Detroit. Puto no tempo agora tem pedido forte Aaaaaaahhh Mata esse cara do Zepra Redendo o ol! Gol! A da ele cara... Poliseu carai! Poliseu carai! Pompom! Pompom! Você até falou que era da Nelsa Não sei, deu até uns papo de Dan Mano, porque eu tô aqui no ritmo e poesia Você é faixa preta, eu tô faixa dos meus cria Você já já deu pra fazer dar parada mano Eu chego agora aqui representando Você sabe que o meu rap é improvisado Você não é faixa preta, vai sair fachado Sabe como que é, parceiro não é terrestre Eu tô fichando pra caramba, fica em faixa pedestre Tá vendo, moleque, mas tem que respeitá-lo Porque se bater de frente eu vou te abalá-lo Ei, não vai me abalar, pode faz Zé James se preparado nesse toma lá da cá Cê não entendeu, o sentido eu vou realçar Faixa de pedestre é porque meu povo atravessar Cê não entendeu, rala, rala Zé James se te matando em casa O meu flow sempre casa Você tenta, mas não em brasa, me dá náusea Te dá náusea, parceiro é o que eu acho Toma lá da cá, parceiro, agora você sai de baixo Sabe como é, porque eu te amasso Parceiro, tá vendo, moque, isso aqui é fácil Mas nesse papo você foi garoto, não é teatro Eu saí de baixo porque eu tô rumo ao topo Aí, mas tenda a mão por mano que tá nas pegadas Tá nas pegadas, parceiro, você cala frio Tipo, mano, garoto, sabe, eu tô no rio Porque o seu pensamento é vazio Garoto é você, ele é Red Bull O calor do rio No calor do rio, na moral, sem caô Eu tô em Bangu O sol fortalece, eu sou escanô Cê não entendeu, eu te furo Tipo o leão dos canô Quando eu rimo, minha mãe dá orgulho Pode crer, parceiro, tá vendo? Então vê se aprende Tá em Bangu, eu peço liberdade pra sua mente Tá vendo, é coisa que eu tô em função Agora você vai dormir lá com os ratos no chão Não, não, porque esse cara aqui é fácil Ele tá em Bangu, mas de Bangu é só teatro Eu te matei agora, por isso é sem caô Minhas planchas só pra quente, cê viu? A plateia até com calor Terceiro 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 É guerra, porra, é sangue É sangue, caralho Isso é coliseu, porra Terceiro, né, daquele jeitão A plateia deu terceiro, juraram Deu dois votos pro Zé, Zé de pra próxima Terceiro 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 Terceiro